Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje. Galera, lembrando que saiu o nosso novo podcast, o 2D Podcast, saiu o primeiro do ano, o link está na descrição, já vai gravar outra semana e vai colocar aí para vocês, tá bom? Não esqueçam de ir lá e visitar o site. Galera, é o seguinte, depois de passarem meses em silêncio, depois de muitas coisas acontecerem nos seus games, passar o Natal e tudo, a Sony finalmente resolveu falar sobre as coisas que vão acontecer durante os próximos tempos. Lembrando que foi uma bomba lançada no passado, de que a Sony não estaria presente na E3, não só não estaria no evento da E3, como não faria nenhum anúncio durante a E3, foi pesadamente criticada, eu já falei aqui sobre isso também, e agora o presidente da Sony, o Sean Leiden, falou várias coisas novas, tá? Então, esse vídeo vai ser dedicado às informações que surgiram partindo da própria boca do presidente da Sony. Bom, vamos lá, o Sean Leiden, o presidente da Sony, comenta falando, ele está querendo justificar, foi contestado por que é que não estaria na E3 esse ano e ele respondeu falando várias coisas aqui, eu vou ler a parte que ele falou e aí a gente vai comentar sobre. A primeira coisa que ele diz, logo de cara é, Sean Leiden diz que o evento perdeu o seu impacto e que precisa rapidamente encontrar o novo fulgor. Eu já vou comentar sobre isso, vamos continuar. Ele comenta aqui, ó. Agora teremos o evento em fevereiro, chamado Destination Playstation, onde reunimos todos os vendedores e parcerias third party para ouvir a história do ano. Estão discutindo compras em fevereiro, atualmente, junho é simplesmente muito tarde para discutir sobre o Natal com os vendedores. Por essa parte, eu concordo plenamente, mas isso não tem nada a ver com o que a E3 é, né? Se você deixava para discutir esse tipo de coisa e só na E3, realmente é idiota, mas a E3 não é só para isso. A E3 é muito mais do que isso, a gente vai falar sobre isso também. E tá aqui, ó. Leiden diz que o mundo mudou, mas a E3 não. E atualmente temos internet com notícias todos os dias da semana, a qualquer hora, o que afeta os jornalistas e tira o impacto do evento. Abre aspas. Com nossa decisão de fazer menos jogos, mais jogos maiores, durante períodos de tempo mais longos, chegamos a um ponto em que junho de 2019 não era o momento para termos algo novo a dizer. Sentimos que tocamos o sino e as pessoas surgindo com força terão uma expectativa. Ah, vão nos dizer algo em relação a E3. Para Leiden, é preciso discutir como evoluir a E3 para tornar mais relevante, tornando-o um festival de videogames para os fãs. Estamos progredindo nas conversas sobre como transformar a E3 em algo mais relevante? Pode a E3 transitar para um festival de videogames para os fãs, onde não vamos lá só para largar nova bomba? Não pode simplesmente ser uma celebração de jogos e ter apresentações nos criadores de jogos que se aproximam dos fãs? Eu entendo perfeitamente o que ele está falando. E eu não discordo. Eu concordo com tudo que ele disse. Eu concordo que a E3 é um modelo um pouco tradicional demais, mas que funciona, cara. E assim, as críticas sobre a Sony não estar na E3 não era a questão dela não estar na E3. A questão era que a Sony não está na E3 e não tem nada programado. Eles não simplesmente não falaram nada. Eles meio que deixaram assim, tipo, eles nem comentaram, não, a gente vai fazer um outro evento, a gente vai fazer anúncio... Não, simplesmente largaram para lá. O problema de não ir para a E3 não é só não estar nesse evento, é de simplesmente não anunciar nada. Essa é a crítica. E a Sony até agora não veio com nenhuma justificativa. Não, relaxa, a gente vai ter anúncio. Vamos mostrar coisa, tem jogo novo. Não falaram nada. Então isso aqui para mim nada mais do que é desculpinha, né? De, ah, e aí, e aí, e tal. E assim, você tem alguma coisa melhor para mostrar? Porque não é o que parece, porque vocês não estão falando, não. Ah, a gente já achei a E3 e o Puget 4, a gente vai fazer um evento foda. Não, a gente não está falando nada disso. E, cara, E3 é o que a galera espera. É um evento que tem uma audiência gigante no mundo inteiro, a galera gosta disso. Então é um negócio legal para o público. Mais uma vez, parece coisa deles, da Sony e Playstation. Tipo assim, ah, não, a gente não está curtindo muito como está a E3, não. Então a gente não está afim. E foda-se, quem estava esperando, quem gosta. Que são os fãs, os clientes, que ficam muito atentos essa semana. É muito legal ter um evento assim, cara. Eu acompanhei a E3 desde que eu era molequinho. E eu sei que tem muita gente que também acompanha, porque é muito legal o evento. A gente gosta muito. Você quer fazer alguma coisa diferente, uma coisa nova? Faz a vontade, tá ligado? Mas não é o caso, eles não estão falando nada, que vão fazer nada e tal. Então eu ainda acho que estar fora da E3 é um erro. Falar que a E3 não tem impacto é uma estupidez. Vamos lembrar que o sucesso do Playstation 4 se deve a E3 de 2014? 2013? Acho que é E3 de 2013. Que se deve ao grande sucesso do Playstation 4. Então eu meio que vejo aí a Sony cuspindo no prato que comeu. Não, até agora não dá para entender. Ninguém entende. Porque não tem justificativa boa, realmente. Bom, galera, e essa informação, essa coisa que o Sean Leiden falou, que eles pretendem fazer menos jogos, mas com uma qualidade muito grande, demorar mais tempo para desenvolver os jogos, o que no meu opinião é o certo de se fazer, demora quanto tempo for, mas faz um jogo foda, para mim não tem problema. Mas isso aí faz com que, né, durante os anos tenham menos jogos. E uma coisa para resolver esse problema seria adquirir novos estúdios, que com novos estúdios aí você teria mais estúdios para fazer jogos, por mais que demorasse, você ia sempre ter lá os estúdios liberando jogos periodicamente. E aí ele foi contestado, né, tipo, ah, a Microsoft adquire um monte de estúdios. Quando que a Sony vai adquirir novos estúdios? Porque a gente sabe que a Sony tem vários estúdios, mas, né, não adquire nada faz um tempo, assim, né, a gente imagina. Então, ele comentou o seguinte sobre a questão de aquisição de estúdios. Ele falou, estamos sempre explorando oportunidades. Se encontrarmos um parceiro, ou equipe, ou jogo que sentimos ser particularmente significativo e interessante em certo aspecto, vamos estudar trazê-lo para nós. Estamos sempre abertos a esse tipo de experiência. Ele também fala, se seu título vai ser o primeiro a criar um gênero, ou o primeiro a criar uma nova atividade, vamos olhar isso. Se você vai fazer um jogo de ação e aventura, é bom que seja o melhor de todos. E temos uma terceira categoria, chamada Preciso, no sentido de que é preciso dar suporte para a plataforma, nós precisamos estar presentes quando novas tecnologias forem disponibilizadas. Assim, o bagulho, cara, que a gente está vendo é que, desde o ano passado, a gente vê a Sony um pouco congelada em relação a tudo da indústria. Ela está muito satisfeita na posição que está, vendendo loucamente. Tem aí ainda alguns jogos para ser lançados, né, como eu falei, eu acho que é praticamente impossível, tipo, os jogos que estão anunciados só saírem para o Playstation 5. Assim, quando eu vi o Last of Us 2, eu parei e pensei, cara, não é possível que esse jogo rode no Playstation 4. Eu pensei mesmo, mas depois eu fiquei pensando e vi que não faz sentido. Até o fim do ano, a base instalada do Playstation 4 vai estar mais de 100 milhões de unidades. Não faz sentido eles lançarem para uma base do Playstation 5 que não tem... Assim, faz sentido lançar para as duas. E é isso que eu acho que vai acontecer. Todos esses jogos que a gente tem visto da Sony aí, pós Days Gone, tipo Ghost of Tsushima, Death Stranding, The Last of Us 2, eu acho que esses jogos todos serão para Play 4 e para Play 5. Você vendo a cronologia da coisa como está. Vamos ver com o que eles vão anunciar esse ano, se vai ter alguma coisa, porque a gente não tem data desses jogos que eu falei até agora. Também foi perguntado, né, para o Sean Leder a questão dos jogos multiplayer, que hoje o negócio que mais explode de, né, de ganhar dinheiro são os jogos single player, né, ou jogos multiplayer, desculpa. Mas ele manteve e falou que o foco ainda são nos jogos single player com uma experiência incrível. Ele comenta aqui, ó. Penso que temos que ter ambos. Isso não é uma resposta farrapada. Penso que estabelecemos um padrão elevado por sermos os melhores nos videogames narrativos de longa duração. Temos alguns dos melhores contadores de história da indústria trabalhando em projetos do World Worldwide Studios, seja a Sucker Punch, ou a equipe da Band, que trabalha em Days Gone, ou a Naughty Dog, ou Santa Mônica. Penso que é uma super força nossa. Fiquei contente por ver que 3 dos 5 nomeados para o jogo do ano eram nossos jogos. Realmente. Fiquei contente por ver Detroit ser acarinhado porque é um jogo muito complexo. Pelo menos em termos de desenvolvimento. A equipe na Quantic Dream entregou-se de alma e coração ao jogo. São a única equipe do mundo que consegue criar aquele design e narrativa ramificada. Ver a equipe ser reconhecida foi muito bom pra nós. Quanto aos jogos como serviço, ou esportes, ou receitas recorrentes, seja o que for. Se conseguimos fazer algo interessante com significado, iremos fazê-lo. Se nós formos aliar outra equipe pra mais uma vez ter algo interessante com significado, estaremos lá e faremos isso. É, eu acho que, assim, faz todo sentido, né. Claramente, os estúdios da Playstation não estão interessados em entregar qualquer coisa. Assim, não estou dizendo que todos os jogos do Playstation são maravilhosos. Não é isso. Mas quando eles entregam uma coisa, eles se propõem a entregar um negócio que eles acham muito incrível. E é aquele negócio. Cara, se a gente fizer aqui um Battle Royale, né. Um multiplayer, um jogo como serviço, a corretora. Que seja incrível, a gente vai fazer. Se não, não. Eu acho que essa é uma posição correta. Não só, ah, vamos fazer pra farmar, né. Não é o caso. E aí, pra finalizar, a gente tem aí, né, a declaração do Sean Leiden sobre Battle Royale. Que eu falo, ah, não vai fazer o Battle Royale também? Ele comenta o seguinte. Não quero entrar na onda do eu também. Penso que o mundo já tem todo o Battle Royale que precisa atualmente. Penso que fizemos muito ao longo dos últimos 3 ou 4 anos pra chegarmos ao ponto atual. Onde construímos menos jogos por ano do que antes. Mas gastamos mais tempo, mais energia e certamente mais dinheiro pra criar. Portanto, estamos cumprindo todos os requisitos que queremos e estamos recebendo a aclamação da crítica e comercial. Vamos ver agora o que podemos adicionar ao nosso arsenal. Olhei para algumas oportunidades do passado. É uma oportunidade para ver os que são uma melhor combinação cultural. Eu acho que é uma posição, assim, boa em relação ao desenvolvimento de jogos, né. E, assim, o que eu vejo muito é assim. A gente vai fazer o jogo que a gente quer fazer. E eu acho que isso é muito importante. A gente já cansou de ver desenvolvedoras de jogos fazendo jogos e sendo obrigadas a fazer coisas que a publisher queria, né. Como o Ubisoft, EA e Activision, sendo obrigadas a colocar coisas nos jogos que elas não queriam e não fazer o jogo que os desenvolvedores querem. A gente viu nos últimos anos, né. E, assim, em geral, assim, nos últimos anos o Playstation 3 também e agora o Playstation 4. Que os estúdios que fazem jogos pra Sony realmente fazem o jogo que eles querem. Tenha tanto sucesso ou não. Eles entregam o jogo que eles quiseram fazer. E isso é uma coisa que eu acho que deveria ser em toda a indústria, né. Não focar totalmente, somente em ganhar mais e mais e mais dinheiro e pensar num produto final bom. No caso do Playstation, que ele é dono do próprio console, tem uma vantagem aí. Porque você não precisa pensar, ah, não, cada jogo que eu vou lançar tem que vender zilhões. Não, porque ele ganha com a venda de console. Então os jogos exclusivos servem pra vender o console. Então tem esse detalhe, que o jogo não precisa ficar dando dinheiro infinito. O jogo tem que vender console. E é isso que a gente viu pelas vendas do Playstation 4, que é exatamente isso que você faz. Você vê, tipo, lançou o God of War, as vendas do Playstation foram pro espaço. Lançou o Homem-Aranha, nossa senhora, vendeu zilhões. Então funciona, então funciona pra eles assim. E que bom que a gente tem jogos assim na indústria. Bom, galera, acho que é isso. Assim, a gente precisa de muito mais informação da Sony ainda e do Playstation pra esse ano. Porque até então a gente não tem nada. Gostei que eles saíram da caverna e vieram falar alguma coisa publicamente. Vai ter esse evento aí que eles falaram, que vai ser, no caso, pros vários dias e tal. Mas com certeza vão ter informações importantes, vamos então ficar de olho nisso. E é isso aí, o que vocês acharam de toda essa história aí? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Nosso podcast, link tá na descrição. Até a próxima, galera, com mais um jogo, mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.